Fala pessoal, hoje eu vou te mostrar como desativar a segurança do Windows quando você vai instalar ou abrir algum programa aqui no seu PC. É isso aqui ó, quando você tenta abrir aqui um programa, aparece essa notificação, que é um aviso de segurança. Vamos lá, para você desativar essa notificação, faz o seguinte, pressione as teclas Windows mais a letra R, vai abrir aqui o executar e você vai escrever esse comando aqui ó, que é inetcpl.cpl, clica em ok, beleza, abriu aqui a propriedades de internet, você clica aqui em segurança. Nessa primeira opção aqui em internet, você clica logo aqui abaixo, nível personalizado. E aqui você vai encontrar essa opção aqui, está logo aqui abaixo. Vamos lá. Essa daqui ó, iniciando aplicativos e arquivos não seguros. Você marca a opção habilitar. Clica em ok. Lembrando que você tem que ter certeza que esse programa não tem nenhum risco, tá? Clica em sim. Clica em ok aqui novamente. E prontinho, a partir de agora, quando você for instalar ou abrir algum programa, essa notificação não vai aparecer mais. Qualquer dúvida ou dificuldade, deixa aqui nos comentários, que como sempre eu te respondo o quanto antes. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, olha, não custa absolutamente nada, deixa seu like e também se inscreve no canal. Até o próximo vídeo então, tchau, tchau.